Galera, tudo certo? Eu sou a Tayla do canal DNHPKamer e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma partidinha pra vocês com o novo killer A Singularidade está em PTB nesse momento. Eu tentei puxar uma partida pública, mas eu tô a sei lá quanto tempo de lobby Eu acho que eu tô a uns 30 minutos ou mais de lobby e não acho a partida de killer nem ferrando Então eu resolvi trazer aqui no Killer Friends, que é a partida personalizada Coloquei aqui 4 botzinhos, coloquei os 3 perks novos, novos do novo serve, o Gabriel E coloquei o déjà vu que foi bufado, coloquei um kitzinho pra eles e um mapa novo Só pra gente não jogar com os bot zerado, então eles são bonitinhos Os botzinhos pra me lascar Já eu estou usando os 3 novos perks da Singularidade e o pop que também foi bufado Então vamos lá. Começando por Hesitação Forçada Quando um sobrevivente entra no estado morrendo, por qualquer meio, todos os outros sobreviventes Num raio de 16 metros do alcance dele, sofrendo um estado lentidão por 10 segundos Tendo sua velocidade de movimento reduzida em 15% e tem um tempo de qualidade de 40 segundos É uma perk boa pra atrapalhar o famoso lanterninha que tá lá te seguindo pra dar um save no amiguinho Então, essa perk aqui vai ser interessante pra isso Limites genéticos Parto de você, os limites da vida humana ficam aparentes Quando o sobrevivente finalizar uma ação de cura, ele sofrerá o estado exausto por 32 segundos Isso aqui é muito bom pra culturar perk de exaustão, mas com o nerf do Dead Hard Ele teve uma grande diminuição do interesse na galera por perks de exaustão Então eu não sei se ele é tão forte atualmente, mas pode ser E aprendizado de máquina Após executar uma ação de danificar um gerador, essa vantagem é ativada E quando essa vantagem estiver ativa, o próximo gerador que você danificar ficará comprometido até ser completado O gerador é destacado em amarelo Quando o gerador comprometido é completado, você fica indetectável e ganha efeito de celeridade Que é mais velocidade por 30 segundos A vantagem então, se desativa Então, e caso você chute outro gerador, esse se torna o novo gerador do seu perk Só pode ter um por vez e é sempre o último que você chutou O pop, como todo mundo já conhece, assim, giro e parrução Pode você enganchar o sobrevivente O próximo gerador que você chutar dentro de 45 segundos tem uma regressão de 30% do progresso total É um perk muito bom, foi bufado recentemente Então, vamos dar uma testadinha De complementos, eu estou usando o manifesto da tripulação Quando o sobrevivente é integrado, no caso, quando eu infecto ele por um biopódio Que é o meu negocinho, né? Minhas bolinhas Ou outro sobrevivente Caso, tipo, é contagioso Caso um cara chegue perto do outro, ele passa a infecção Então ele pode infectar o coleguinho Aí você vê a aura dele por 8 segundos E aumenta em 2 metros o alcance da infecção entre os sobreviventes Então, vai ter um aumento de 2 metros Vai dar uma ajudinha pra eles se infectarem mais rápido Vamos ver como funciona isso Também estou usando no início da partida As ferramentas dos sobreviventes levam 30 segundos a mais para serem geradas E todos os sobreviventes iniciam a partida já infectados Vamos testar isso aqui Eu acho isso aqui é meio forte Mas vamos dar uma testada E foi mais uma hora pra gente dar uma zoiadinha no more dele Então, é isso aí Vamos lá jogar contra os bots Eita Como que joga com esse killer? Eu não... Meu Deus Que mapa cheio de coisa Ó, aqui Meu Deus Quanta informação, mano Só que ela até tinha que eu chegar aqui na minha frente Eu nunca vou ver ela Nossa, cara Tá erradando Deixa eu chutar aqui pra ver meu perk Esse aqui se tornou o meu gerador Mano Vou tomar um pau dos bots Ó o bot meloprando, mano Faz muito tempo que eu não jogo de killer Caramba, mano O bot sabe proterar até mais ninguém Tipo, tá todo mundo brigulhado Mas eu ainda não sei usar, né Posso recolher? Posso Tente Mano Mano Faz muito tempo que eu não jogo de killer Nem sei Essa aqui é a sheque Mano Essa é a sheque, velho Olha essa sheque Ó, vou tomar cinco giradores Meu Deus Vai ser Plim, 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 plim Tá, eu ainda não consegui usar o poder dela Ah, falei? Nossa, só tinha um gancho aqui Meu, esse mapa é muito poluído Como é que eu uso? Nossa Desativaram o meu bagulho já Mano, esses bots é muito hard Vou colocar um aqui Calma A gente consegue Mano Mano, olha esse mapa, velho Meu amigo Meu amigo Esse mapa Deixa eu colocar uma câmera aqui Como é que eu posso atirar no cara normal? Acho que não Tô confuso É muito tempo que eu não jogo de killer E esse killer Mano, é muita informação no mapa Olha isso Meu amigo Gostei que ela tem um long hit bom Se bem que tá um pouco largado Ela tem um long hit Eita Ela tem um long hit interessante Mas ainda tô perdudinha Deixa eu ver Aí eu posso olhar nas câmeras, né? É sim Mas como é que eu troco? Ah, tá Eu olho pra outra câmera Ah, um cara aqui, ó Eu posso teleportar? Vamos lá Eu não consigo teleportar Tem muita coisa Nossa, mano Quebrado Deixa eu sair daqui Oh, isso aqui é interessante Se você conseguir posicionar bem Você consegue uma boa informação Deixa eu colocar uma aqui Acho que colocar em lugar alto é bom Interessante Interessante Acho que tem que começar a partida Colocar um monte de câmera E ficar com elas Pode ser interessante Não é que compensa atacar a câmera Enquanto eu tô em chase? Não Caramba, ninguém vai salvar o Red Não? Caramba Não é de struggle não, mano Até os bots são tóxicos Oh, esse mapa aqui Pra cata uns infinito É treta, viu? É treta Desastivar minha câmera de novo É treta Esse killer aqui Eu acho que um Um save the best Um perk de gerador Pode ser interessante Vou dar um pop aqui E olhar as câmeras Queria ver se eu consiga pegar alguém Nas câmeras Ah, esse aqui Quebraram Ó, tem um cara aqui Ah, não consegui Será que eu tenho que ficar olhando Perdi um tempo? Ó, tinha alguém aqui Ó, o cara tá passando ali Mas tá estragada essa Tem que colocar bem no meio A câmera Aqui é onde eu tô, né? Uau Deixa eu sair Interessante Bem interessante E certa forma Eles podem fazer isso Pra todos sempre, né? Porque a ferramenta Vai carregando E aí se tiver alguma câmera Que tá num lugar ruim Eu posso ir lá E mudar de lugar Vou colocar uma ali, ó Essa vai ser interessante Vamos ver aqui Ó, terminaram o gerador Tóxicos Ahn Não tem nada Uau, olha isso Tem visão completa do mapa Quase Olha, mano O cara quebrou meu Meu bagulho Corno Deixa eu ir lá Eu não tô conseguindo infectar direito, né? Eu não tô sabendo como funciona E não era essa aqui Errei De gerador Vou tomar o gerador Acho que não era essa aqui, não Ah, ler que não era Mano, gerador Eles confundem Porque como eu fico trocando de câmera E apertando o botão Eu nem sei que câmera eu tô Uau Isso é complicado até Jogar com esse killer É complicado Deixa eu pegar de volta Aqui não tem nada Tá Aparentemente não tem ninguém de nada Entendor Antes é que tem um gerador Que não dronei ainda Mas acho que tá Ah, tem um cara aqui Nossa, esse mapa Ele é muito poluído Nossa, esse mapa Pra sobrevivente Aqui é uma delícia Agora pra surf Pra surf Eu não sei não, viu? Mano, os bots Não caem em mindgame não Não que eu seja boa em mindgame Mas pai não Vou ver se ela é pro cantão do mapa Olha isso Sumiu Perdi de vista Nunca mais achei na vida Por meio Por meio outro gerador Como é que eu infecto? Ah, não dá Mano, tomando jane rush Dos bot Que isso Caramba Caramba Esperava mais de mim Mesma Ele se da hora Quebra meu bagulho Ah, mano Ele se esconde Olha lá Olha o nível Desse spot Mano Esses caras Pra assumir partidas Que ele vai chorar demais Mano Cara Cara É God Mano 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 Não tenho palavras Pra descrever Os meus sentimentos Eu sei que eu não consigo Enxergar o cara Porque tem muita coisa Na tela Pra eu olhar Tá Aparentemente Não tem ninguém Gerador Nossa senhora Velho Mano Poder complicado E pode Trae arte Ó Tem uns caras aqui Ali Mano Quebrado Olha ele Me roscando no vento Acho que se não fossem botes Eu já teria perdido a partida Viu Olha isso O bot é mó bom Mano Olha isso O bot me dando te pegue Mano É inacreditável Inaceitável Os bots São os melhores jogadores Do planeta Eu sou horrível Tô perdendo pra bot Alguém Alguém por favor Tira minha carta De DBD Não mereço Mano Esse poder aqui É confuso Não consigo infectar Ninguém direito Eu sei que meu poder Que é problema Eu que sou o problema Não Camerou errado Aqui Tem ninguém Aqui Tem ninguém O gerador na verdade Ah Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Eu o gerador São três Aqui Tem ninguém Tá Não tem ninguém O gerador ainda Ok Vamos dar uma olhada Por aqui Pegar de volta Ah Tinha uma pessoa Por aqui Será que compensa Eu pôr drone Numa chase Mano Olha esse mapa Velho Pra enxergar o cara Tem que ser um deus Eu não sei se eu tô lupando com alguém Eu só tô girando daqui Eu acho que eu tô Ah tô Que killer Complicado De jogar Iiii Rampei Velho Olha mano O cara Me dante bag Velho Que cara Tóxico Velho Mano Os botes É mó tóxico Esses caras Nas partidas Vão ser úteis Vai ser útil Ai caramba Mano Será que eu vou tomar o gerador Por causa dessa chase Tem chance Vocês tem gerador Nesse não Esse é o gancho do cara Nesse também não Nesse também não Ok Vamos lá Ó É Eu só não consigo usar o poder Mas é a primeira partida Que eu tô usando esse bagulho Não faz sentido Eu ainda tô confuso Mas sei que eles estão desativando Toda hora Minhas câmeras Tem que dar do pop Nesse gerador Tá mais adiantado Tem um cara chorando aqui Tem ninguém machucado Acho que o cara morreu E lucrou Eu acho Pelo Deixa eu ver se alguém Ah Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui E aqui Não tem ninguém Tipo É bom pra mim ter o ponto Nossa Olha esse bicho Nossa É bom Ó Ó os caras ali Postelar Não Eu troquei de tela Por que eu tenho tela no cara Não sei Não faço ideia Preciso aprender Esse mapa tem muito 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 Eu infectei Dois caras Mas Olha Um cara infectado Ah Não funciona assim Eu só posso infectar Normal mesmo Tá Então eu não posso Olhar pro cara E coisar ele Eu preciso colocar A câmera Infectar ele Tá Vamos tentar Fazer isso Tá Não tem ninguém aqui No tirador Hum Ah Não teria que fazer Um tirador Ah Que 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 Ixi, me matei. Ah, ela aqui. Mano. Achei que não tinha ninguém fazendo tirador, mas tinha. Eu acho que não dá pra escutar barulho, eu tenho que olhar de fato. Ah, dá pra fazer o Mori aqui. Eu até esqueci do Mori. Mori. Uau. Caraca. Olha isso. Nossa. Ah, não deu pra tirar o frente. Irado. Complicado de jogar. Eu consegui até infectar umas pessoas. Tipo, umas duas, três pessoas. Mas eu não consegui, tipo, teleportar neles com a infecção. Toda vez que eu chegava pra roubar com eles, eles já estavam sem o bagulho. É só a primeira partida, eu ainda não sei absolutamente nada sobre esse killer. Mas ele me aparenta ser um killer forte. Colocando uma buildzinha boa nele. E sabendo jogar, logicamente. Acho que ele tem potencial, mas eu não acho que ele é um killer mais forte do jogo. Mas ele pode ser um killer bem chato de enfrentar. Dependendo do mapa. Esse mapa, eu perdi todo mundo de vista. Não conseguia enxergar os caras, o mapa e tudo ao mesmo tempo. Muita informação. Prefiro um mapa mais clean. Mas... Para uma primeira impressão, eu acho que valeu. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe seu like e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.